Oi, mãe. Estou pad⁴. Já estou pado a frente. Um fiozinho na punta. Um fiozinho da lá. Ui! Está amostrando aqui, não, rapaz? Não, meu bebê. Não, né, cara? Vou de inveja. Faz igual aí, Cacau. Não deixa as mulheres atrás. Não, vai fazer copilé essa, né, agora. Se você tirar me dá um papo na cara. Ai, eu vou ficar queimando! Eu vou ficar queimando! Serginho, tá muito feio só isso. Tira esse negócio da frente. Foi muito feio o negócio da frente. Eu te dou sem estalecas. A câmera não tá filmando você, não. A câmera não tá filmando, Pilar. A câmera tá tudo virando um cabu. A câmera tá tudo virando um cabu. Tá, 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 tá? Sabe como ele vai filmando aqui? Não, 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 não. Não, 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 não. Gente... Runa Pilado. Eu tô vendo tudo! Sério? Sério. Deixa eu ver o resto. Deixa eu ver o resto. Deixa eu ver cada dia desse que só daqui é decente. Que tal lugar. Eu não posso. Concordo! Apoiado! Só de microfone. Só de microfone. Quando ele aparecer, ele vai falar... Gente, o Biel! Ele vai falar... Que sorte, hein? É hoje. Hoje ele vai falar com a gente. Hoje tem alguém ali na bolinha. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pô, aqui. Eu quero que você é gay mesmo. Eu duvido que você seja gay. Tira essa cueca aí. Eu duvido que você seja gay. Duvido! Tira a mão! 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 Não posso! Porque eles estão em fase de recuperação! Os bebês estão... Então, tirar a mão de baixo! Tira a mão essa, Theyena! Tira a mão! Tira! Tira a mão. Não era comentário, não entendo? Nossa mãe. Nossa mãe. Não, eu acho. Esse peito aqui de penteado, acaba pra ver no menor. E o bico pula. Faz isso. Faz o bico pula. É fácil. É gostoso, né? É verdade. Eu faço a festa. Minha mãe e minha avó. Minha mãe e minha avó. Se tá ligado, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não cê nada. É isso. Só é isso. E depois damos o bico de novo. E depois damos o bico de novo. E aí como se estava tomando? Canto importa, né? Te assusta, queita. Certo. Minha mãe e minha avó. 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 Mentira no boletinho. É pra... Privamos. pt �ル